Ajuda eu aqui Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a porta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Ajuda eu aqui Me deu uma tonteira Traz uma cadeira que eu ia cair Cancela a cerveja Traz água com açúcar Já me senti assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali naquela porta Fecha a porta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Eu tô querendo ajude Eu tô querendo Eu tô querendo E o peito tá doendo